Quem tem dons muito especiais são os nossos convidados, nossos artesãos. E hoje tem mais dica. Tudo bem, Rosane? Seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la sempre. E parabéns pela dica de hoje. Olha a peça que Rosane Rosso vai ensinar nessa tarde. É uma técnica de textura envelhecida italiana, né, Rosane? Lindo o trabalho, Rosane. Maravilhoso. Fácil de fazer? Fácil, fácil. Fácil, muito fácil. Primeira etapa, então, pra gente ter uma caixa de MDF linda como a sua. Olha, eu trouxe uma caixa aqui, ela pode ser redonda, quadrada, triângulo. O importante é ter a caixa de MDF. Legal. Então, eu trouxe ela aqui e eu trouxe em plaquinhas pra ensinar, porque o tempo é muito corrido, né? Legal. Então, a gente vai começar a fazer... Então, o que você fizer nessa plaquinha de MDF, o pessoal de casa vai fazer na tampa e nas laterais da caixa. Tá, primeiro eu vou trabalhar com estêncil. Ó, primeiro eu passei uma base de mão branca, só pra dar uma lixadinha com a lixa, né? Certo. Aí eu tirei a poeira pra... Aí eu venho com estêncil. Você vai fazer isso em casa. Aí eu venho com estêncil. Na base branca. Na base branca, só pra lixar, né? Aí eu venho, né? Quem não tem habilidade de trabalhar com estêncil, né? Então, a gente põe uma fitinha. É um truque legal, né? Simples. E aí ele não vai ficar mexendo. Ó. Aí eu venho com a espátula. E não é massa corrida, Tati. É textura. Senão a massa corrida racha. Não fica esse efeito aí, ó. Certo. Vamos até mostrar a consistência. É parecida, gente. Mas não é massa corrida. Não é massa corrida. Ali, ó. É textura. Textura. E eu encontro quem gosta de artesanato. Em loja de artesanato. Tá. Aí, olha. Olha só que facizinho, ó. Eu venho aqui, ó. Ó. Olha. Ela é tão fácil de fazer. É tão simples, Tati. E fica... Fica lindo, né? Nossa. Fica uma... Fica diferente, né? Fica... Vale a pena mesmo fazer. Técnica de textura envelhecida italiana. Olha, dá pra fazer em parede, Tati. De imóveis. Dá pra fazer em tudo. Criar um monte com essa técnica. Pode usar outras cores também. Aí fiz, né? Eu pego. Eu gosto de fazer em casa. Ó. Olha só. Já puxa. Já puxa, ó. Ela sai assim, ó. Olha que legal, Serginho. Se quiser já estar branco, dá pro pessoal perceber, ó lá. É, ó. Fica o volume, né? O relevo. Fica o volume. Tá. Nós vamos... Essa aqui... Agora nós vamos deixar secar. Tá. Nós vamos em casa com mais tempo, né? Secou. Quanto tempo de secagem, Rosane? Médio? Ai, eu deixo assim uma hora no sol lá, vou fazendo. Ah, eu posso pôr no sol. É, eu põe no sol. Não seca no secador, não. Fica no sol. Secando à vontade. Legal. Se tiver nublado, eu deixo lá mais tempo descansando. É, se não no secador também... Posso acelerar. Aí eu vim com outra plaquinha, Tati. Ó, aqui eu passei uma mão de ocre, mas eu vou passar... Eu já trouxe... Vou dar outra segunda de mão. E aí você usa tinta... Eu tô usando a ocre hoje. Tá, é tinta acrílica. Não, PVA. Tinta PVA. É, artesanato. Eu pensei no PVA, falei acrílica. Tinta PVA, gente. Uma de mão. Uma de mão. Cor ó. Ó. Só vou... Agora já dá pra ver bem o efeito, ó lá, Sérginho. É. Ela é tão rápida, essa técnica tá... Extêncio e textura. Textura. Não é a massa corrida, viu, gente? Não, é textura mesmo. Pede muito semelhante. Aí eu venho... Olha, eu venho com ela assim, ó. Ela já seca, né? Ó. Vem bem delicado, vou pintando, ó. Eu dou umas duas de mão, tá? Certo, a primeira você já deu, né? Tá sequinha, agora a gente tá passando a segunda de mão. A segunda de mão. Tinta PVA, cor ó. Mas pode ser vermelha, pode ser a cor que vocês quiserem. Tinta é... Ó. Vai. Eu quero até agradecer a presença da Rosane, a segunda vez que participa a Mulher Plum, né, Rosane? Eu fiquei muito feliz e a gente fica feliz em abrir portas pra aqueles artesãos que de repente nunca tiveram oportunidade, né, de apresentar seus trabalhos num programa de televisão. Aqui no Mulher.com a gente faz questão, viu, de abrir essas portas e a gente fica naquela torcida positiva pra que muitas coisas boas aconteçam, pra que a vida de vocês aí seja repleta de coloridos, de muita arte, viu, Rosane? Olha, realmente, no segundo dia eu recebi 70 ligações. 70 ligações? De ponta a ponta do Brasil. Legal, Rosane. Nossa, foi assim... Mas, seu talento, viu? Você merece. Nossa, né? E o pessoal... Ó, então tá. Aí eu vou deixar ela secar. Tá. Deixa ali descansando mais um pouquinho. É. A gente falou essa semana sobre o cochilo, a importância do cochilinho. É. Vamos deixar a nossa peça ali cochilando, né, Sergi? Ela vai dar uma cochilada boa. Ela vai dar uma cochilada boa. Nossa. Eu não consegui, Sergi. Você gosta de cochilar depois do almoço? Ai, eu gosto de quem não gosta, né? Só que o médico falou que é 15 minutinhos no máximo, não pode passar. Isso que é difícil, né? Que daí a gente se empolga e fica... A gente vai embora mesmo. 15 minutinhos pra fazer bem. Aí, olha, Tati. Eu tenho muito tempo ainda, Tati, porque ela é tão rápida. Tem, a gente tem aqui 3 minutinhos e mais o próximo bloco, mas a gente pode fazer e depois repassa, não tem problema. Então aqui já tá com as duas de mão. Ah, já tá com as duas de mão. Aí, eu às vezes dou uma lixadinha se for preciso, mas não é preciso, né? Então agora eu venho... Será que ela tá mais grossinha, você lixa aqui e não precisa? Não, não precisa. Legal. Aí eu venho com a goma laca, que vai dar esses minutos que a gente tem, né? Pra secar. Por que eu passo goma laca? Porque eu quero dar essa textura aqui de envelhecimento, ó, quando o betume entra nela. Marcelo, mostra pra gente. Olha que lindo, gente. Textura envelhecida italiana. Sabe, Tati, lá na Itália eles usam muito isso aí em imóveis. Sabe, às vezes tem aquele imóvel antigo, o pessoal joga fora. Adorei essa ideia. Dá pra gente reformar mais quantinho na casa? Dá, lá é sempre usado isso. Quer dar uma repaginada naquele imóvel? Sim. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Thaís Fabrilli, que faz parte agora do Mulher.com, tá aqui auxiliando nos estúdios. A Thaís também adora fazer as coisas na casa. Ah, já tava lá. Ela faz coisas na parede. Olha lá, Thaís, pra você fazer nos seus móveis. Já tava tomando umas aulinhas lá comigo. Já pegou? Já. Eu tinha certeza, Thaís. Nos bastidores, ela já tava pegando rica, Rosane? Já. Ela adora também. Já pegando passo a passo. Ó, então aqui... Goma laca. Goma laca, ela vai secar. E aqui eu vou deixar secando um pouquinho. Vai. Rosane, vou aproveitar então o tempo de secagem da nossa goma laca. A goma laca eu posso acelerar? Com secadora ou não? Não, porque ela seca muito rápido. É, minutinhos, né? É. Então, eu vou chamar o intervalo, que também são minutinhos, rapidinhos. E no próximo bloco a gente finaliza essa linda caixa, técnica de textura envelhecida italiana em MDF. Linda demais, não é? Vamos aprender a finalizar? Daqui a pouquinho. Eu volto já e eu volto com Rosane Rosso hoje no Cantilidade, trazendo técnica de textura envelhecida italiana nessa linda caixa de MDF, esse lindo trabalho, minha amiga, e é extremamente fácil de fazer. Vamos recapitular o passo a passo, Rosane? Mas assim, minha amiga, é simples, não precisa nem anotar o que dá pra você guardar na cabeça. Cérebro tá funcionando bem, ó lá. Serginho, primeiro de tudo, a gente vai pegar uma caixa, pode ser quadrada, retonda, o formato que quiser. A caixa que quiser. MDF, você dá uma demão de base branca, tinta PVA branca, dá uma lixada, textura, né Rosane? Você coloca o estêncil, gente, não é massa corrida, é muito semelhante, mas é textura, tá bom? Fica aqui, ó, a gente vai até mostrar. Você passa... Passa a textura, né? Sobre o estêncil. E aí você vai tirar o estêncil. Vou tirar o estêncil, pode tirar ele rápido. Não esquece de colocar o durex no estêncil. Pra ele não ficar andando, né? Pra não ficar andando. Tirou o estêncil, espera secar um pouquinho, deixa descansando e passa duas demãos de tinta... Ó, eu coloquei ó, mas pode ser vermelha, a cor que quiser. Legal. Depois, você vem aqui, Serginho, essa é a nossa etapa, goma-laca, né Rosane? Goma-laca. Depois das duas demãos de tinta PVA ocre. É. Passou a goma-laca, esperei secar alguns minutinhos e agora vem o grão final. Agora a gente vem com o betume. Eu vou envelhecer. Vou envelhecer essa peça toda. É muito simples, não Rosane? É, e fica lindo, né? Nossa, e assim, é bem rapidinho também, né? Você vê, você faz uma... Já pensou uma caixa dessa? Você compra um presente e coloca dentro. Dá pra reformar móveis antigos, né? Dá, as caixinhas antigas que tá lá, que às vezes o pessoal não sabe o que fazer, né? Ó, vem com o betume. Tati, não esquece de mandar os beijos pros meus sobrinhos. Beijos, os nomes dos sobrinhos. Guilherme e Matheus, de Portugal. Guilherme e Matheus, que acompanham a gente via internet de Portugal. Estão com a família inteira. Guilherme, um beijo pra você. Matheus, um beijo pra você. A Rosane tava me contando que eles fizeram uma festa quando assistiram o vídeo na internet, né? É, Rosane, depois que a gente postou a aula. É muito fiche, é muito fiche. E a Rosane tava comentando que lá, legal, é fiche. Então, ela, Tati, a Tati é fiche, Mulher.com é fiche. Mulher.com é chique demais, esse público, telespectador internacional. Um beijo pra você, viu, Guilherme e Matheus? Qual tem quatro aninhos? O Guilherme. O Guilherme tem quatro anos. Sim. E o Matheus? O Matheus tem oito. Fez oito agora, dia 28 de maio. Telespectadores mirins, eu fico muito feliz. Um beijo pra vocês, pra família inteira que tá incentivando aí. Desde cedinho, a meninada acompanha artesanato. Participar do bate-papo, aprender coisa boa. Ah, e também tem pra minha tia, Marlene, Rosso, lá de Araranguá, Santa Catarina. Delícia, beijo. Vou dando. A Dina Torres e a Cris Torres, de Criciúma, Santa Catarina. A Rosana Pata. A Rosane do Rio. A Tania Iza, do Ribeirão Preto. Tá no Brasil, Rosane? No Brasil e no mundo. Pra Dora, que ela é lá, eu esqueci a divisa dela, mas ela é divisa do Paraguai. Lá no cantinho? Lá no cantinho. Brasil e Paraguai. E o pessoal de Ceará, que ligou muito também. Bom, pro Brasil todo, olha, tá? Beijo pra todo mundo. Porque é muito beijo mesmo. Que legal. Graças ao seu talento, viu, Rosane? Nossa, eu agradeço. E agora, a dica? A gente passou betume. Tá. Às vezes, assim, ó. Se você... Ah, não. Passei betume, não deu tempo. Telefone tocou? Pode ir tranquilo. Depois você volta com um pouquinho de cera em pasta, em color. Cera em pasta. Não é aquela que eu uso em casa? É aquela de chão. Ah, essa mesmo? Tá aqui, ó, Serginho. Tem um pouquinho aqui, ó. É a cera que você usa em casa, ó lá. É. Cera em pasta. Tá vendo? Pouquinho? Legal. Aí, vamos assim, ó. Ó. Olha só. Ó, Tati. Ah, não acredito. Você... Olha. Ó. Ó, Tati. E às vezes a campanha toca, o telefone... Toca, não tem problema, ó. Por isso que eu te falei, ó. Se secou um pouquinho o betume... É, secou um pouquinho, ó. Você pode usar cera. Se não, passou o betume e em seguida passa o paninho. A gente aqui se empolgou na prosa, né, Rosane? Olha. Aí, vamos... Tem mais tempo ainda, né? Tem. Pode finalizar. Vou dar outra dica. Vou dar outra dica. Ó. Isso aqui também é muito bonito. Pra fazer. Ó, pode vir assim, ó. 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 Batendo, ó. Ela faz também outro movimento, ó. Ah, que legal. Ó. Você vai limpando, ela vai fazer um outro movimento, ó. Ou desliza de ponta a ponta, ou dá leves batidinhas. Levas batidinhas, ó. Ó. Ela dá um... Fica bonito também, hein? Fica bonito também. Ó, ela dá pra fazer... Ó. Tá ouvindo? Deixa eu mandar um beijo. A gente tá mandando um beijo. Ô, Maria Machado de Botucato, mandou e-mail. O pessoal tá me avisando aqui no ponto. Esse aparelhinho fica escondido aqui no ouvido. Ela tá triste porque ela sempre manda e-mail, nunca mandou beijo, ela nunca ganha prêmio. Maria Machado, não desista. Vai participando, manda sempre e-mail, liga pra gente, que uma hora você ganha, viu? Um beijo pra você. De Botucatu, estado de São Paulo. E o pessoal gosta mesmo de ganhar presente, né? Olha, eu tenho essa pasta metálica ouro, aí eu posso também... Outra ideia, ó. Ó, Tati, ó. 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 Eu adoro as dicas. Ó, outra ideia. Mas realmente essa técnica, Rosane... Prende. É muito fácil. Mesmo aquelas pessoas que me assistem... Tati, eu adoro assistir, mas eu nunca fiz nada. Gente, ó lá. Ó. Consegue fazer a técnica de textura envelhecida italiana. Simples, não tem segredo. Ó. Você acaba, ó. Se você quer dar um dourado na peça, ó. Pasta ouro. Olha aqui, Sérgio. Olha esse trabalho. A gente fez aqui numa plaquinha de MDF, você pode fazer na tampa de uma caixa, na base de uma caixa. Aí tá. Ai, mas eu passei excesso. Vamos fazer assim, ó. Não gostei. E agora, o que que eu faço? Olha o excesso. Que desespero. Perdi a minha peça. Olha aqui, gente. Ih, Rosana, como fazer? É. Aí vem com a cera em color de novo. Que é a cera. Ó. E ela faz tudo isso pra nós. Ó. Nós vamos tirar e vamos passar o betume de novo. Ó. Ah, eu achei que ficou muito escuro. É. Ficou muito claro. Ficou machado. Ah, ficou muito dourado. Então, isso é uma coisa boa, porque às vezes a gente, com a gente mesmo, a gente fica, muita gente, às vezes joga a peça fora. Porque, né? Muito legal. Acho que não tem solução, né? E são poucos produtos. São. Uma técnica extremamente econômica, né, Rosana? Você faz uma peça dessa linda, linda, linda. Passou betume. Adorei. E a nossa peça tá pronta. Pronta, linda. Ó. Voltou de novo, ó. Pra você que tá me assistindo, não ficar com dúvidas e anotar no seu caderno em todas as dicas. Serginho, vamos aproveitar então de novo, ó. Ó, peguei qualquer caixa, qualquer... pode ser redonda, quadrada, o formato que você quiser. Base branca. Dá uma lixada, vem com o estêncil. Se quiser, põe um pedacinho de fita crepe pra ele não ficar balançando e passa a textura. Você encontra esse produto, muito semelhante à massa corrida, em lojas de artesanato, que vende aí matéria-prima pra artesanato. Passou a textura, já retira em seguida o estêncil e vai ficar o desenho do seu estêncil em relevo. Passou duas demãos de tinta PVA na cor ocre. É a sugestão da Rosane nessa técnica, mas você pode usar qualquer outra cor, viu? Pra fazer aí uma coleção de caixas. Depois das duas demãos de tinta ocre, você vem com a goma laca, que vai dar um brilho na sua peça. Passou a goma laca, a goma laca vai agir, vai secar, você vem com o betume. Simples. Passou o betume, passa o pano. Você pode arrastar ele, né? Rosane de ponta a ponta, o da batidinhas. E pra dar um charme especial... Pra dar um charme na caixa, eu vim com a cola e vamos botar... Ah, eu quero uma flor, alguém que gosta muito de flor. Vamos envelhecer uma flor. Você pegou uma peça paralela. É, ó. A gente envelhece, ó. Aqui você fez a mesma etapa. Aham. E depois eu venho, depois se quiser dourado, pode pôr dourado. E aí você usa a pasta, né? É, ó. Pra dar esse brilho por último. Vem passando, ó. Pasta concentrada dourada. Ó. Fácil e lindo. Fácil e lindo, ó. E aposto que muitas pessoas de casa que estão nos assistindo já tem esses materiais. Ah, tem. Com certeza. Já tem ali. Ó, Tati. O betume, já tem a goma laca, já tem a tinta. E não precisa passar... Não precisa passar verniz. Tá. Porque a cera já é um verniz. Então... A gente não usa mais. Aí com o tempo vem com uma cera e um paninho, ó, de leve, vai passando. Tá sempre pronta. Pra manutenção da nossa caixa. Rosane, muito obrigada por sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Quando você não está aqui, eu sei que você está lá assistindo. E a gente agradece todas essas dicas. Nossa, eu que agradeço pelo convite. Parabéns. A técnica hoje, realmente, um espetáculo. Que bom. Um beijo pra você, viu? Obrigada. E um beijo pra todos os amigos e parentes do Brasil e também do exterior. Um beijo pra todo mundo de Portugal que acompanha pela internet. Obrigada, viu? E um beijo pra todo mundo de Portugal.